Manos, vamos fazer aqui o evento sazonal? Vamos ver o que tem aqui no Super 7, aqui no Centro Criativo. Deixa eu ver. Olha, agora tem um carro aqui pra dar. Tem que ver se... Ele tem na loja, será? O Griff? Vamos entrar aqui na playlist do festival? Ó, agora a gente vai ter que pegar o Ita, o Design e o Subaru 22B. Beleza, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer os mais sassos e depois a gente vai fazer os que dão muitos pontos, tá? Pra gente pegar o Subaru, o Subaru tem que fazer 42 pontos. Esse Subaru aqui é carro top, já tem tonagem dele compartilhada. Eu já vou logo direto aqui pelos mais sassos. Esse aqui dá 10 pontos, tá? Esse aqui dá 10 pontos. Esse aqui tem que fazer, velho. Vamos fazer aqui, deixa eu ver... Vamos fazer essa área de velocidade aqui primeiro. Aqui tem que ser um Porsche da classe S2, tem que passar aqui com a média de 206. Fácil demais. Pera aí, gente. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Engraçado, né? Eu jogo o equilíbrio pra traseira e a dianteira que trava. A tonagem do Porsche 911 GT2 RS tá compartilhada, viu, gente? É, esse aqui a gente concluiu. A gente tem um aqui, o que que é isso? É um desbravamento, né? Vamos fazer primeiro esse radar de velocidade? Esse aqui tem que passar com o Muscle Retro Classe S1 a 281 km por hora. Pera aí, eu acho que vai dar, pô. Nossa, parece o Horizon 2 isso aqui. Essa imagem dessa cor, desse jeito. Caraca, que top, mano. Vamos lá. Meu Deus. 291. A tonagem do... O cara passou doido ali, ó. A tonagem do Corvette 1 tá compartilhada. Eu acho que dá até pra ir pro online com esse carro aqui. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui, Zé. Agora, vamos fazer esse desbravamento aqui. Tá dando pouco, hein? As corridas dão 5 pontos, tá vendo? Corrida dá 5 pontos. O Tu aqui dá 3. Esse aqui dá 10 pontos, cara. Ai, a gente não olhou a loja do Forza Tom. Esse Corvette aqui é raro? Esse carro aqui eu sei que ele não é raro. Porque eu acho que eu já comprei esse aqui. Agora, esse Corvette aqui eu não sei. Não é raro esse Corvette aqui, gente? Tem que ver na loja. Eu acho que eu vi esse Corvette na loja, mano. Mano, eu acho que a loja do... A loja do Forza Tom tá fraca. Ô, Igor. Obrigado. Vamos ver qual que é o próximo aqui, não é mesmo? Desbravador. A gente tem que chegar até o outro ponto ali, ó. Então, vamos ficar daqui, ó. 1 milhão, 1 milhão e 500 por aí. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos fazer os desbravamentos. Nossa, eu fico cego quando eu entro aqui. Vamos, vamos. 30 segundos. Configuração de tonagem dele classe A desse jeep aqui, tá? Tá compartilhada. Deixa eu ver. Ó lá, ó. Deu certinho. Agora, vamos fazer... Ó, as corridas das 5 pontos, velho. Corrida das 5 pontos. Beleza. Desbravador. É, desbravador. Foi mal. Olha, esse aqui vai dar pra gente um Ford GT 2005. Carro top, hein? Esse carro aqui é bom na classe S1 de corrida. Tonagem tá compartilhada. Vamos ver aqui. Evento tem que ser classe S1. Carros caros? Vamos ver aqui se eu consigo entrar aqui com qualquer carro. São 3 eventos, tá vendo? 3 corridas de circuito. Se sair desses eventos e ter um ícone branco e entrar em outro, vai dar ruim. Ah, eu tenho, gente, ó. Eu tenho aqui pra vocês Enzo. Eu tenho pra vocês a Veneno. Tenho a Centenário. Tenho a F1. F1 GT. Deixa eu mostrar pros caras aqui, ó. Ó, eu apertei o botão RB e filtrei tudo aqui. Só os eventos sazonais. Aí tem que fazer as corridas que tem um ícone branco, tá vendo? São 3 corridas. Se você entrar em outros eventos sem ser esses com ícone branco, você vai cancelar o progresso deles. Tem que concluir primeiro os brancos pra depois entrar em outros eventos. Cara, eu vou de Centenário. Eu acho que esse aqui não é Force Edition, não. Salve, Sales. Bora. Opa. Muito bom. Ei, Dravatá! Uai! Que que é isso? Ladrão. Ó o inverno, gente, no México. Como é que é o inverno? É massa, né? O inverno do México. Isso aqui é maravilhoso. Tanta neve. Tanta neve. Esse carro ali, ó. Ele traçou nas quatro. É apelão. Na classe S1, viu? Depois eu vou fazer a tonagem. Ah, eu podia ter feito ontem, velho. Esqueci. Esse carro é bom. Bora. Tomara que no mês que vem o modo online melhore, velho. Caraca. Os caras foram preguiçosos, viu? Os caras só pegou, deu um CTRL-C, CTRL-V do modo online do Horizon 4. E, tipo assim... E nem... E tem bug no jogo, né? Tem um monte de bug ainda. Três anos pra fazer o jogo, velho. Eles vão ter que fazer o jogo agora. É quatro, cinco anos agora pra lançar um jogo. É quatro, cinco anos agora. Opa! Valeu, Red. Ganhamos aqui, ó. O Ford GT. Carro bom pra caramba, viu? Vamos ver qual é o próximo aqui, ó. Contou a corrida que a gente fez. Agora, essa corrida aqui é pra gente ganhar o Super Sorteio e mais cinco pontos, tá? Corrida de rua, pô. Super Hot Hats. Bora entrar aqui no evento solo. Ih, não tem a mulherzinha falando mais, né? Três corridas de rua, né? Eu fiz a tunagem desse carro aqui. E eu acredito que esse Ford aqui tá compartilhado também. Mas esse aqui eu acho que tá melhor. Esse aqui, ó. Esse aqui tá melhor. Vou fazer. Vou fazer. Não, eu não zerei os pontos da Twitch, não. Bora. O que é isso aqui? Ih! Se lascou! Meu cão sagrado. Obrigado, meu querido. Olha a árvore. Muito obrigado. Agora eu vejo. É o Guga? Tá travando o pneu. Olha a árvore. Então, pra alguns não estão contando os desafios. Nossa, velho. Que paia. Pra mim tá indo de boa, mano. Que bizarro, hein? Opa, seja bem-vindo. Welcome. Nossa, que carrinho tá com torque, velho. Tá subindo a ladeira com força mesmo. Engraçado. Carrinho tem torque, viu? Valeu. Seja bem-vindo. Tá subindo. Bora. Vamos, vamos. Opa, obrigado. Só um minutinho que agora eu vejo aí. Obrigado pela força. Só um minuto. E a roda travou. É o freio, né? O freio... Só freio de corrida mesmo que dá pra você segurar muito tempo. Agora o freio normal, ele trava mesmo. Ele esquenta muito rápido o freio original. Aí, a roda trava. Eu não entendi ainda. Nós está ferrado. Olha, ganhamos aí o Super Wheelspin. Dois pontinhos a gente pega o Ítalo Design, né? Dois pontos a gente pega o Ítalo. Ah, tem outra corrida aqui, ó. Essa aqui, aqui nós vamos ganhar já. Essa aqui é classe C, carros de preço razoável. Ferro, estou triste. Não é meme. Eu fiz o Golfão pra esse evento aqui, gente. Eu acho que o Golfão é a melhor opção. Porque a classe dele é bem baixa e dá pra gente colocar muita coisa. Vamos lá. Agora vai, agora vai. A tonagem está compartilhada, viu? Vamos, vamos. Olha o Conrado. Parece um Logos. Eu tenho um irmão, o meu irmão, ele tinha um Logos. Eu achei o Logos bonito. Achei um carro muito bonito. Eu vou fazer o vídeo resposta pro canal da Central, que falou mal do Horizon. Falou que é a mesma coisa. Os caras... Mesma coisa, nada, velho. Pelo amor de Deus. Os caras não devem ter corrido na estação de inverno, né? Joga meia hora do jogo, velho. E quer... Pô, pagar de autoridade? Pelo amor de Deus. Bora. Os caras jogador de Need for Speed, né? É brabo. Bora, bora. Salve, Miquinha. Salve. Fala aí qual carro você não teria, nem se desse de graça. Pô, aí é difícil, porque se me der, eu vendo, pô. Vai. Deixa eu ver. Um carro que eu não teria se... Se me desse de graça. Vamos imaginar que eu tenho um monte de carro. E... Mareia não, pô. Mareia vai, pô. Mareia você pega pra fazer zoeira, né? Pra... Ainda mais se você tiver um plano de saúde no hospital de queimadura, você pode ter uma Mareia de boa. Deixa eu ver. É... É um... O Ford Ka dos antiguinhos. Nossa, eu acho ele feio. O Ford Ka antiguinho, eu acho ele feio pra caramba, velho. Nossa. Eu acho ele derrubado. Eu vou assistir o vídeo dele. Não, eu vou assistir o vídeo primeiro, pra depois comentar, né? Tem que assistir o vídeo. Tipo um react. Tem que assistir o vídeo. Tem que ver o que eles estão falando, né? Tem que ver o que eles estão falando, né? Não, eu... A gente dá o direito dos caras falar que o jogo é a mesma coisa. Mas a gente pode refutar e falar que não é. Aí cada um tem sua opinião, né? Eu acho que não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus. A física do jogo mudou. O gráfico tá melhor. Apesar que o 4 tá melhor. Tem mais partícula no ambiente. Você tem mais sensação de natureza. Você vê que tem muita poeira. Tem neblina. Tem muita coisa no mapa e tal. E o ambiente tá diferente. Muita coisa é diferente. Aí você fala que é a mesma coisa. Ou sei lá, uma DLC. Pô, uma DLC que dá um mapa gigante desse, pô. Ué, os caras queriam o quê? Um Forza em Marte? Os carros voando? O que os caras esperavam mesmo? Eu não sei. O que os caras esperavam? Os carros voando? Ganhamos o Pagani Ruraya BC. Será que é bom? Concluímos aqui, hein? Já ganhamos aqui o Ítalo Designer. Deixa eu ver aqui qual que a gente faz agora que é easy. Vamos fazer isso aqui, ó. De tirar foto. Tirar foto de qualquer veículo à noite. É... Vamos ver se a gente faz uma corrida à noite, né? Eu posso entrar até nessa aqui mesmo, solo. Aí eu venho aqui, ó. Criar projeto. Pode ser essa categoria. A classe dele é a classe C, né? Aí você vem aqui, ó. Configurações do evento. Coloca aqui manhã. Coloca aqui, ó. Noite. Cadê? Noite. Aí confirma. Publicar. Entrar no evento. Vai. Isso aqui é só pra quem... Se o seu jogo tá à noite, né? Se o seu jogo tá de dia, que nem o meu. À noite. Tá de noite aqui, ó. De noite. Pronto. Só isso. Vamos ver qual que é o próximo aqui. A gente já tirou a foto, né? Vamos ver aqui uns que dão muitos pontos agora. Eu vou nos que dão muitos pontos, tá? Esse aqui dá muitos pontos, ó. Esse evento aqui, ó. Nós vamos fazer esse aqui. Esse aqui eu recomendo. Se der, entra no Discord. Chama a galera pra fazer esse evento aqui. Porque entrar aleatório é complicado. E os meninos falam que se entrar com o carro S1, Os drive-atacos vão com o carro S1 também. Gente, o esquema é você criar um comboio E chamar seus amigos. Porque entrar aleatório nesse evento aqui tá hard, viu? E vai com classe S1. Pra todo mundo... Pros boots entrar com o carro S1, tá? Ganhamos a Ferrari Dino. Usei parede no final pra ficar de prima. Ué, e pode usar parede aqui. Não dá ban, não? Ó, agora a gente tá com 38 barra 61. Boa. Vamos fazer o Forza Tom? Vou fazer o Forza Tom, véi. Que Forza Tom dá muitos pontos também, né? Ó aqui, ó. Adquire e pilote o Porsche 911-2019. Ele já está adquirido. Inclusive, a tonagem tá compartilhada. O segundo é que tem que fazer 9 estrelas em radares de velocidade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, radar de velocidade. Aqui. 9 estrelas, né? Será que tem algum facinho aqui? Ó, esse aqui é de 169, 3 estrelas ele. Vamos ver se a gente consegue passar aqui a 169 nesse radar. Ih, eu tô muito perto, né? Ah, conseguimos. É que deu 3 estrelas. Beleza. A gente tem que fazer isso aqui 3 vezes, né? Qual que é o próximo agora? Tira uma foto? Só pra tirar foto? Vamos ver se é só pra tirar uma foto mesmo. Tirei a foto. Qual que é o próximo agora? Ah, agora é o de andar 24 quilômetros, né? Mano, tá easy esse aqui, hein? Easy. Vamos fazer aqui, ó. Cadê? 50% de Colossus já dá 24 km. Vamos lá. Quem não puder fazer o evento de Colossus, né? Tem que ser corrida. Fica andando na rua até completar, né? Na hora que aparecer a mensagem, aí completou. Já completou, né? Já completou. Parece que completou tudo. Completou tudo, cara. Os dois. Boa, boa. Ah, e show de bola, cara. Aí é show, hein? A loja do Forzaton tá devagar. Eu acho que esse Corvette aqui é fácil de pegar, hein? A gente completou aqui. Não precisou nem fazer o Horizon 2. Aqui na série aqui, ó. Acho que no próximo evento sazonal eu vou conseguir pegar a McLaren F1, que é um carro top. Quem conseguir completar a maioria aqui, talvez... Eu acho que não consegue pegar ela, não. Talvez não, né? Porque tá dando poucos pontos aqui. 2, 2. Esse aqui dá 3. Esse aqui dá 3 também. 3. E pra pegar ela, você vai precisar... Ixi, vai precisar de... Não precisa ter que muito, não, né? Precisa ter que muito, não. 17 pontos, pega ela. Talvez dá pra pegar, né? Se completar tudo aqui. Aquele carro é bom na classe ISU. Show de bola. Aquele carro é bom na classe ISU. Então, pessoal, a gente vai precisar de volta. 1, 11 avisa. 1, 10 avisa. 8 avisa. Give it to you. 1, 10 avisa. 1, 10 avisa.